Otheendro Nunca joga pra mim Nunca joga pra mim Mais assim Nunca joga pra mim Nunca joga pra mim Nunca joga pra mim São dois parâmetros Jaba na minha cara e faz O meu pai é São dois parâmetros Jaba na minha cara e faz Ta pa 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 No, Ta 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 pa pa Não gostei Não quero ligar Já me enriquei. Vai deixar queimar Eu não sei quem ia me dar Se não tivesse ele pro cantar Você é meu meu louco Eu quero pego, pego A vida é nossa, pega Hoje é o meu cara de uma vez